Olá, telespectadoras, telespectadores. A Rede Previdência vai acompanhar os fatos e vai transmitir ao vivo o julgamento do tema do FGTS pelo Supremo Tribunal Federal. Isso interessa a advogados e a trabalhadores. Não é um tema propriamente previdenciário, rigorosamente previdenciário, mas certamente o profissional que atua na área de Previdência vem sendo demandado e talvez até já tenha causas judiciais. E também o trabalhador certamente tem as suas preocupações. 13 de abril, 13 de maio, o Supremo Tribunal Federal está na pauta do Supremo Tribunal Federal, o julgamento da correção do FGTS, do período de 1999 a 2013. Pois bem, neste dia, evidentemente que nós vamos primeiro confirmar, porque existe todo um ritual, que está lá na pauta, mas na próxima semana nós vamos saber com mais precisão. E aí, confirmado, acontecendo realmente o julgamento, a Rede Previdência transmitirá ao vivo com grandes especialistas respondendo as suas perguntas, enquanto te mostramos o desenrolar dos fatos. Então, é muito importante você ficar atento. O que é que eu te recomendo? Se inscreve no nosso canal e ativa o lembrete. Tem um sininho que tem assim, ativar todas as notificações. E aí, sempre que tiver fato novo, a gente vai trazer aqui. Primeiro passo, ok. Segundo passo, você vai acompanhando porque você vai receber notificação e a cada momento que a gente tiver daqui para o dia 13 algum fato novo, nós traremos esta informação para você. E aí, no dia, o que é que pode acontecer? Pode ser que o STF adie. Se ele adiar, nós vamos te informar. Se ele não adiar e o julgamento acontecer, nós vamos acompanhar aqui com comentários de grandes nomes. Pode acontecer, evidentemente, do julgamento não se completar num dia, mas você vai ficar sempre sabendo em primeira mão tudo o que está acontecendo. E se for necessário, se for em mais de um dia, a gente te acompanha, aproveitando também os advogados que vão estar com a gente para dar dicas aos segurados e você poderá fazer perguntas ao vivo, certo? Então, importantíssimo. Durante a transmissão, você pode fazer perguntas e nós vamos responder. Tá bom? Um forte abraço e até lá.